Fala galera do YouTube, estou aqui para ensinar para vocês como fazer um cartão de visita no CorelDRAW 12. Só vou ensinar para vocês a forma de tamanho para sair bem certinho e não cortar a letra na hora de impressão. Abri o CorelDRAW aqui. Bom, isso serve para CorelDRAW 12 e CorelDRAW X6 ou qualquer CorelDRAW que vocês estão usando. Vem aqui em arquivo, novo baseado em modelo e aparecerá esta página. Com certeza a sua irá aparecer em página inteira. Você vai em etiqueta, vá em cartão de visita 001, clique em OK. Aparecerá isso aqui no CorelDRAW 12. Com certeza um de vocês aí do CorelDRAW 12 eu acho que vai aparecer. Um dos outros aí eu não sei. Falou que eu usei. Perde CTRL, apaga, seleciona tudo e apague. Assim você pode fazer qualquer desenho de cartão de visita desde que seja aqui dentro dessas linhas aqui. Assim não cortará as letras na hora da impressão. Bom, obrigado e espero que tenha gostado. Tchau.